Oi, eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje, nós estaremos fazendo esse vestido aqui, ó. O nosso vestido... Som-sai... Som-time, né? Som-time. Som-time. Olha só que lindo que é esse vestido. É uma peça rápida e fácil de fazer. Bora lá fazer ela, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho o meu Face e o meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vamos lá comigo? É rapidinho. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá? Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer o nosso vestido som-time, tá? Aqui eu tô usando esse barradinho aqui, eu já passei lasteque aqui, ó, tá? Tô usando o tricoline aqui no peito e as mangas de lesse, tá? Vou usar botãozinhos também pra pôr na frente e botãozinho rita, tá? Então, a manga você vai cortar quatro vezes. Esse aqui é o peito, né? O peito da frente, uma vez dobrado. Isso aqui é as costas, duas vezes dobrado. Essa aqui é o nosso cos, tá? O cos da frente, duas vezes dobrado. Cos das costas, duas vezes dobrado. Aqui é a parte do corpo, duas vezes dobrado. E a saia, uma vez dobrado, tá? Aí, como eu disse, vamos usar botãozinho rita e esses botãozinhos pra enfeitar. E mais esses bordado aqui, né? Que é o bordado americano que eles falam. Aí, eu passei lasteque aqui pra ficar franzidinho, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas manguinhas. Passar uma postura aqui na parte reta, tá? Aqui a gente vai virar. Pra espontar. Mesma coisa com a outra. Ficou assim. Agora, a gente vai franzir aqui, tá? Tá? Ficou assim. Mesma coisa com essa aqui. Ficou assim. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar aqui o nosso peito. Os nossos plavados aqui que a gente fez. Vamos pregar aqui no nosso peito. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso peito aqui. O nosso cos da frente. Que é o menor, tá? Fizemos pique aqui e pique aqui. Pique com pique. Vamos juntar aqui as nossas peças. Juntamos aqui as nossas peças. Nós vamos pegar a nossa manguinha. O nosso molde, ele tem até onde vai a manguinha. E marcada onde vai a manguinha. E a gente já fez um pique aqui. Então, a gente vai colocar a nossa manguinha aqui. O peito aqui. O peito aqui. O peito aqui. Mesma coisa aqui no outro. Manguinha pregada, vamos pegar o nosso peito aqui. Tem o pique aqui no meio, centralizar bem, pique com pique. E aqui a gente vai... Vai vir pregando o nosso peito. Vamos pegar o nosso peito. Vamos pegar o nosso peito. Vamos pegar os botãozinhos e vamos pregar aqui. Vamos pegar o nosso peito. Vamos pegar o nosso peito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto